Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um jogo dessa quinta temporada do Duelo dos Escritos Vamos para o 15º jogo dessa fase de volta Já jogamos todos os jogos de ida, estamos nas fases de volta E hoje vamos ficar sabendo quem vai ser mais um time classificado para as oitavas de finais Só lembrando aquele Ultra Mega Power super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer bastante like Comentem bastante, o comentário de vocês é muito importante Quanto mais vocês comentam nos vídeos, o YouTube entende também que vocês estão interagindo com o canal Então começa a divulgar mais o canal Clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo no canal É muito importante E sem mais delongas, vamos que vamos aqui conhecer os times que irão jogar hoje Nesse 15º jogo da fase de volta da quinta temporada do Duelo dos Escritos E hoje eu vou jogar com o time do escrito Inaki O nome desse time aqui é Ascend Storm E ele vem com Rokokonugo, Kazemaru, Kabeiyama e Tsunami na defesa Afrodi, Fudo, Kido e Sakuma no meio Suzuno, Nagumo e Goenji no ataque Então isso aqui é o Ascend Storm do Inaki E vamos ver contra quem a gente vai jogar E vamos jogar contra o time do escrito Itachi BR O nome desse time aqui é Inazuma Stars Ele tem Rokokonugo, Kazemaru, Fubuki, Kariya e Kabeiyama na defesa No meio de campo ele tem Tayo, Kido, Hiroto e Yukimura E no ataque, Goenji e Fido Lembrando que esse time aqui do Itachi BR Ganhou o primeiro jogo por 6x3 Então ele está na vantagem de 3 gols de diferença, beleza? Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão Sem mais delongas, já vamos para esse super jogo de hoje Espero que vocês deixem bastante like Que vocês compartilhem, que vocês comentem bastante E vamos que vamos, rapaziada, vamos lá Se cada um de vocês pegar o link desse vídeo aqui Colar no Facebook e pedir para um amigo de vocês se inscrever Ajuda bastante Se cada um de vocês pegar o link e ir no grupo do WhatsApp Pedir para um amigo se inscrever, ajuda muito também, velho Então vamos lá A gente já começa o jogo na desfantástica Porque esse time que eu estou controlando aqui Perdeu por 6x3, velho A gente tem 6 gols para marcar, né? E já começamos ruim, né? Ai, 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 ai Peguei Como eu falei, né? Não pode usar Mix Max Nem pode usar Kenshi Armin Só que a gente não consegue controlar a máquina, né? Então a máquina que... A máquina vai usar E a gente não pode fazer nada Vem, time Pinguins Imperiais 3 Vamos de Pinguins Imperiais 3 Versus Gol Tá Magi Barrando Mão das Almas E o Rococó defende o primeiro chute A gente já estreou o Rococó E ele já tenta ir mal contra o ataque Magi te rouba a bola E já tenta ir para o ataque Não é tsunami Vamos colocar pressão Mão fantasma X E defende novamente o Rococó E o TP dele já está baixando A gente já está colocando uma pressão no time dele Eita, quase que eu pegava Alguém, alguém que TP Apenha, mano Deu ruim Que brisa que eu falei agora Vem da Val Eterno Não vou arriscar não, mano Vou usar a nossa mão das almas Defendeu Vou arriscar nem a pau Já, cara Oh, louco Deu ruim Olimpos Harmony O filho passa pela gente Vamos, 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 time Está no meio Alguém com o TP cheio Pela madrugada Está difícil Ai, ai, ai O Kazemaru estava O que você fez do ruim Flyme, Legende Vamos, vamos, Rococó Corre você, Rococó Vamos tentar com a nossa mão das almas E é gol Abre o placar 1, Parinazuma Stars do Itachi BR 0 para Cindy Storm do Inaki Aos 10 do primeiro tempo, velho 1 a 0, mano Isso é ruim pra gente Porque a gente tem que tirar a diferença Agora de 4 gols, velho Vamos, Afroji Ai, 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 ai Com pintura do Caos Caos Brake Caos Brake Pega ai, Rococó Quero só ver E é gol E a gente pata e deixa tudo igual 1 para Cindy Storm do Inaki 1, Parinazuma Stars do Itachi BR Aos 12 do primeiro tempo de jogo Seguem 1 a 1 Está no meio Está no meio Olha a falta Vamos, Cabeama Vai, Cabeama Vai, Cabeama Boa, Cabeama Boa Boa A bola está com nós ainda Vamos, 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 Vamos Pigoens Imperiais 7 Cootei Pengui 7 Está Magi varrando Defendeu Rococó defende O Diogo segue 1 a 1 Aos 20 do primeiro tempo E lá vem o Goende E a gente tenta dar no meio Do Goende E não consegue Cabeama Tenta e consegue Boa Alguém com o TP cheio aí Para ajudar nós Ajuda nós, time Ai, Ai, Pia da Mãe Vai Vai Vídeo ruim Meteoro cortante Está longe Está longe, mano Acho que o Level 2 É mais que o suficiente Para defender a técnica dele Gol do Handurex E é gol Não foi, mano Como isso? Ele usou Meteoro cortante Level 1 A gente Que a nossa Level 2 Não conseguiu defender Ele só foi Level 1 Velho, eu não acredito, mano 2 para Inazuma Star do Itachi BR 1 para Sandy Storm Do Inaki, velho 2 a 1 Mano, essa foi muito roubada, velho Na boa, mano Pega o nosso impacto glacial Impacto glacial Mano, na boa Estou surpreendido Essa daí, velho É doido, mano 5 do primeiro tempo Velho, ainda estou surpreso Sinceramente Na humilde Boa, fudo Killer Slider Oh, louco O carinha já estava ali, velho Corte Dimensional Toma Nem foi falta, velho Caramba, mano Ainda estou surpreso, hein, velho Boa, boa, boa Vamos afrodir Nossa Super break Com pintura silencial Versus mão fantasma X é gol Empate Deixa tudo igual E o jogo está pegando fogo 2 para Cindy Storm Do Inaki 2 para Inazum Stars Do Itachi BR Aos 30 do primeiro tempo Seguem 2 Azoi O jogo está empatadíssimo Deixa nos comentários O que vocês estão achando Dessa partida Se vocês estão gostando Para que vocês estão torcendo Vamos, Sakuma Fiquem de Imperiais 7 Está sem ter feita Olha Mão fantasma E é gol E vira a partida 3 para Cindy Storm Do Inaki 2 para Inazum Stars Do Itachi BR Aos 30 Falta menos de 30 segundos Para acabar o primeiro tempo Velho E o jogo segue 3 a 2 Vamos fazer a bola rolar Olha Já deu um drible Ele foi desarmado E acaba o primeiro tempo 3 para Cindy Storm Do Inaki 2 para Inazum Stars Do Itachi BR Velho Deixa nos comentários O que vocês estão achando Bastante like Bastante compartilhamento Clica no sininho Só lembrando para vocês Que todos os jogadores Aqui de todos os times Que eu coloco São tudo rank S Como vocês podem ver Todos rank S Do outro time também Só que não dá para mostrar Porque é a máquina Que está controlando Mas todos rank S Beleza Então vamos lá Vamos lá Para deixar mais competitivo Mais igualado também Vamos lá Viramos a partida 3 a 2 Vai Zaki Huracão de fogo Chute talon Level 2 agora Se não defender Aí está me tirando Ah tá né Ah tá né Rocococó Vacila não Vamos tentar nosso brilho atômico A gente ia tentar o brilho atômico Olé 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 Vamos lá Vamos Kazemaru Dá no meio Dá no meio Cabeama Deu ruim Flecha divina Vem da vál eterna Mano Estou confundindo as técnicas Eita Vem da vál eterna Com Espada de Odin Velho Deixa nos comentários Um nome para essa técnica Ih Eu só tenho level 2 Mano Vou ter que arriscar Gotoham Ex E é gol E pata a partida 3 para Inazum Star do Itachi BR 3 para Sandstorm do Inaki Aos 4 do segundo tempo Deixa nos comentários O nome para Vendaval Eterno E espada de Odin Velho Essa técnica combinada Eu quero um nome para essa técnica E lá vem Meteor importante Ele já tomou um gol Eu não quero tomar outro não Ih Véio Bom fantasma E é gol E vira a partida novamente 4 para Inazum Star do Itachi BR 3 para Sandstorm do Inaki 4 a 3 de virada Você é louco O jogo aqui está com treta pra caramba Vamos tentar o nosso ventaval de fogo A gente vai tentar Ah, você não vai não Não vai não Bora fudo Velho, o jogo está tenso aqui Mano Deixa nos comentários Se vocês estão atingindo dessa partida Vendaval de fogo Obrigado Chegou Ipate Deixa tudo igual O jogo está tenso Está pegando fogo 4 para Sandstorm do Inaki 4 para Inazum Star do Eita Pega essa bola O Itachi BR 4 a 4 Que jogo Lembrando que o Itachi BR Ganhou o primeiro jogo De 6 a 3 GQ ganha 3 gols de diferença Mas está tudo empatado Está treta demais Isso aí GQ ganha 3 gols de diferença GQ ganha 3 gols de diferença E a gente vira de novo Essa partida aqui Está complicada 5 para Sandstorm do Inaki 4 para Inazum Star do Itachi BR 5 a 4 aos 11 minutos Vamos afrodir Ai, a gente ia Vai, Fudo Vai Mano, alguém Mano Kabeyama não enche o TP dele Nem a pau, né Flecha divina Ih, velho Opa, eu tenho Vamos lá, vamos lá Vamos arriscar Boa, rococó Boa, rococó Mal Mano Enche o seu TP E o Kabeyama Está difícil, hein Alguém pega a bola dele Pelo amor de Deus Está difícil Caramba, velho Ninguém vê isso aí, não Vai com enche agora Nossa, eu vou Agora deu ruim Não, não Cadê? 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 A bola saiu para quem? Ah, ficou lá embaixo Boa, Tsunami Ih, perdeu ainda a Tsunami Tauten no haja Gokin Armado Backedge Trouble Spak and Stumble Tá bem, ignorância de pessoa Hum, deu ruim Na cara do rococó Meteor Cortante, mano Se de longe a gente não defendeu Imagina de perto E ainda só está level 1, mano Sem TP É gol E pá Da partida Sem cuba ali na Zoom Stars Do Itachi BR 5 para Sandy Storm Do Inak Aos 21 do segundo tempo, velho 5x5 Que jogo mais 13 é esse, velho Jogo difícil, mano Vamos, vamos, Sakuma Vamos tentar a última zona mortal Gente, imagina nós, time Boa Última zona mortal Vamos ver se é essa que está com eles É essa mesmo Let's do this zone Let's do this zone Chegou 6 para Sandy Storm Do Inak 5 para Inazuma Star Do Itachi BR Aos 23 Do tipo do tempo 6x5 Buracão de fogo Tá bom Vou usar level 2 É mais suficiente, mano É isso Se eu tivesse TP Eu tenho, eu tenho, eu tenho TP Eu tenho TP Pelo menos level 1 eu tenho Velho, que jogo disputado Que jogo disputado Até gol E pá Tá novamente 6 para Inazuma Star Do Itachi BR 6 para Sandy Storm Do Inak E o jogo segue 6x6 Jogo dificílimo Bem equilibrado O jogo tá tenso, velho Simplesmente tenso, mano Simplesmente tenso Vamos tentar Ah, velho Vamos disputar aqui Vamos disputar Caramba, ele ganhou A disputa, mano Crazy Sunlight Crazy Sunlight Vamo Kabe Yama Vamo Kabe Yama Vamo Kaze Maru Boa Buzi Defensa Jutsu clone da Sombra Vamo Kaze Maru Vamo Kaze Maru Vamo Kaze Maru O Pitura Celestial O Pitura Celestial Mão Fantasma Gekko 7 para Sandy Storm Do Inak 6 para Inazuma Star Do Itachi BR Aos 27 do segundo tempo 7x6 O jogo tá tenso O jogo tá pegando fogo Que jogo difícil Meu Deus do céu Ah não, velho Vacilei Agora vacilei Apertei Que não era pra ter apertado Ai, filha da mãe Vai, vai, vai Boa Ô, louco Também não vai passar Pelo tsunami não O Pitura Celestial E o Pitura Celestial Vamo Kaze Maru Tinho Vamo 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 E ACABA A PARTIDA Um jogo muito treta, mano, você tá maluco, velho Um jogo dificílimo mesmo E vamos ver aqui quem ganhou, quem perdeu, como que foi O primeiro jogo deu seis Seis para o time do Itachi BR Três para o time do Inaki Nesse segundo jogo, deu sete para o time do Inaki E seis para o time do Itachi Então vamos fazer as contas aqui Então ao todo o time do Itachi marcou doze gols Seis gols no primeiro jogo e seis gols nesse segundo E ao todo o time do Inaki marcou dez gols Três no primeiro jogo e sete nesse segundo jogo Então meus parabéns para você Itachi BR com seu time Inazuma Stars Que se classificou para a próxima fase do duelo dos inscritos Para as oitavas de finais Parabéns meu parceiro E parabéns também para você Inaki Com seu Ascent Storm Seu time é muito guerreiro Mostrou do que veio nesse segundo jogo Mas infelizmente não deu Eu vou ficando por aqui Bastante like, bastante comentário Deixa aí um nome para aquela técnica Que eu vou dar coraçãozinho para todo mundo Que deixar um nome Inventa um nome bastante criativo Rapaziada Que é o Vendaval Eterno Junto com a Espada de Odin Beleza? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, falou, é nóis Fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui